Os 90 minutos desta partida, vamos ouvir o 990. Muito boa noite, que análise é que faz? Olá, boa noite primeiro. Acho que fizemos um grande jogo, principalmente na segunda parte. Também na primeira parte, mas na segunda parte fizemos um massacre contra o Sporting. Merecemos ganhar, no fim foi empate, mas com esta atitude e com este ambiente como foi hoje, vamos ganhar o campeonato todo, com certeza. Com que ideia que sai na equipa do Benfica, com que ideia que está o Balneário, que soube a pouco este empate ou fica confiante? Qual é a análise que faz? Nós empatamos, estamos tristes porque merecemos ganhar, mas vamos lutar onde é nosso, isso é ser pentacampeão. Foi um jogo com vários lances polêmicos, que análise é que faz? Já teve a opinião de ver, já percebeu dentro do campo aqueles vários lances com recurso até ao vídeo do árbitro? Não vou falar sempre do árbitro porque é nosso trabalho só para jogar, acho que fizemos.